Ah, muita gente acha que o morador de rua é fraco, né? Por que uma mulher bonitona saiu com o morador de rua, né? Ele deu uma entrevista ao Metrópole no YouTube, você até encontra ela, e eu separei algumas frases aqui que são impossíveis de uma mulher rejeitar. E eu vou mostrar essas frases pra você agora. Essa aqui é fatal, ó. Tem uma aura brilhante como um girassol, e tem no sangue uma força imponente de um cavalo. Cara, se você chegar na sua mulher e falar isso, acabou, cara. Ó, sua aura é como um girassol e o seu sangue é como um cavalo. Acabou, ela é sua. Se você nunca calou um homem, você calou agora. Rapaz, você chega lá, você tá ali no cantinho, chega na mulher e fala assim pra ela, ó. Se você nunca calou um homem, você calou agora. Pô, ela é sua, cara, na hora. Vamos mais, ó. Se você me quer, me leve para algum lugar. Pô, essa aqui é boa pra mulher dizer pro homem. Se você me quer, me leve. Me leve agora pra algum lugar. Já era. Ela é sua, cara. Chega assim e fala. Se você me quer, me leve pra algum lugar. Acabou. Olha a outra fase legal. Era uma mão na direção e a outra no carinho, né? Essa aqui, cara. Essa aqui é incrível. Nunca tinha ouvido. Era uma mão na direção e a outra no carinho. Vou chamar de carinho agora, tá? Se você realmente me quer, tira a roupa. Essa é naquele momento H, né? Que os dois estão juntos ali. Chega na bonitona e fala assim, ó. Se você realmente me quer, tire a sua roupa. Acabou, meu amigo. É sua. A coisa mais maravilhosa e linda no corpo de mulher. Pô, essa aqui é o xaveco de balada. Chega no ouvido e fala. A coisa mais maravilhosa e linda no corpo de mulher. Acabou, cara. Você leva essa menina na boa, na moral. Isso é uma poesia fatal, né? Outra aqui, a linda também, que ele disse, ó. Você faria qualquer homem amante das mulheres feliz. Pô. Essa aqui, cara. Deixa essa mulher derretida, cara. Pô. Olha lá, ó. A fumaça dentro do carro é a queima do amor. Caramba, hein? O clima ali estava tão quente dentro do carro que saiu fumaça. É aquela fumaça. Aquele fogo saiu fumaça. E aquela fumaça era a queima do amor. Rapaz, ó. Não posso me arrepender. Porque eu não posso voltar atrás e desarrepender para arrepender de novo. Vixe. Perguntaram pra você se arrepende. Não, eu não posso me arrepender. Pois eu não posso desarrepender para arrepender de novo. Cara, estilo Dilma. Essa cantada é estilo Dilma. Matadora, cara. Agora, a melhor de todas. Que eu vou mandar até pra minha namorada agora. Olha só. Ela é uma flor do jardim de Deus. Coloca aqui, ó. Você é uma flor do jardim de Deus. Ó. Fatal, cara. Não tem mulher que exista uma cantada dessa. Manda agora. Ela é uma flor do jardim de Deus. Manda aí, ó. Pra sua mulher. Você vai ver como é que ela vai ficar caidinha por você. É fatal, cara. Você acha que o cara era bobo? Era nada, cara. Olha o Xaveca, o dele é irresistível. Entendeu? E é isso daí, cara. Eu vi a entrevista, achei interessante. E decidi separar aqui as frases impossíveis de ser rejeitada. Acabou. A fried zone. Acabou. Ela é sua. Fim. É isso daí. Valeu. E até a próxima. Fui.